Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pó de Tudo, o novo podcast de limpeza da Doutor Lava Tudo. Olá a todos, meu nome é Larissa e eu tô acompanhada do Lucas, que vai apresentar comigo essa nova série. Como nós estamos gravando durante a pandemia, a gente tá em locais separados, por isso eu quero pedir a compreensão de vocês pela diferença dos áudios. Mas o que importa mesmo são as dicas úteis que a gente vai dar aqui, certo, Lucas? É isso aí, acompanhe nosso podcast pra saber dicas rápidas e fáceis de limpeza e decoração. Hoje, nesse primeiro episódio, nós vamos te ensinar alguns truques e formas de limpar todo o banheiro, sala e outros quartos. Então, se você quer saber como acabar com a sujeira dos azulejos, os blocos e até dos móveis, já prepara o bloco de anotações. Isso aí, vamos pra primeira dúvida então. Como que limpa o banheiro? Bom, o primeiro passo é separar um kit exclusivo, com todos os materiais que você vai precisar, como buchas, panos, produtos e até baldes próprios. Essa é uma medida que impede a contaminação cruzada, ou seja, impede que a sujeira de outros cômodos vai pro banheiro e vice-versa. Ninguém quer isso, né? Isso mesmo, outra dica é começar a limpeza parte de cima, pelos armários e pia. Acredite em mim, é melhor deixar o chão por último, porque ele provavelmente vai sujar ainda mais quando você for limpar as outras partes do banheiro. Para que seu banheiro fique realmente limpo, você deve dar atenção a três coisas principais, parede, chão e boca. Vamos começar então explicando como limpar azulejo de banheiro? O azulejo, apesar de ser fácil de limpar, infelizmente ele suja muito e pode acabar com a aparência de encardido. Por isso, pra ter o banheiro sempre brilhando, o segredo é usar água morna e uma escova de dentes de cerdas duras. Se a sujeira for superficial e não tiver grudada ainda, só isso já deve resolver o problema. Mas, ô Larissa, e se aquela sujeirinha teimosa continuar grudada, quais produtos a gente pode usar? Aí tem algumas opções, como utilizar produtos específicos pra limpeza de azulejos, por exemplo. Mas se você não quiser gastar dinheiro com isso e precisa de uma solução rápida, Lucas, então é só utilizar o vinagre. Você mistura o vinagre branco e suco de limão, na mesma quantidade, em um borrifador e espalha a mistura por toda a parede, usando uma esponja. Depois é só esfregar e limpar com água mesmo. É mesmo? Muita gente também faz o limbo caseiro, né? Que é uma mistura de água sanitária, cloro, bicarbonato, sódio e BD, gente. Isso aí! Agora, se você tem dúvida de como limpar box, é muito simples. Enquanto o box ainda está seco, você pode tirar o acúmulo de sujeira com uma palha de aço seca também. E não corre risco de arranhar, não? Não precisa preocupar. Enquanto ambos os materiais permanecerem livres de água, não tem risco de riscar o vidro. Depois de passar a palha de aço no box, é só limpar da mesma forma que fará com a parede, mas pode usar buchas pra ajudar. É, só precisa tomar cuidado pra esfregar o box e lembrar que ele não precisa de tanta força. Agora, pra limpar o chão do box, você vai precisar de um produto desinfetante. Pode ser esfregado com uma vassoura ou até mesmo uma escurva de cerdas duras. E o mais importante é enxaguar muito bem todo produto ao final do processo. Certo, Larissa? Isso mesmo! Esses químicos podem ser corrosivos, então cuidado com o contato com os pés e as mãos. Então, bora passar pro outro cômodo. Então, conta pra gente, Larissa, como limpar a sala? Quais as dicas você prepara? Eu sei que você sempre traz coisa boa aí pra gente. Bom, eu recomendo começar tirando pó de cima pra baixo. Assim como na limpeza do banheiro, o pó vai caindo pro chão e você não precisa refazer o trabalho. Boa, Larissa! Agora muitos perguntam também, como limpar o tapete da sala? Você pode usar um aspirador de pó, mas se a situação estiver crítica, o melhor a fazer é contratar uma empresa especializada. Inclusive, é importante contratar a limpeza profissional, porque ela prolonga a vida útil do tapete, viu? Sim, é a melhor opção. Mas se quiser fazer você mesmo, cuidado pra limpar todas as partes do tapete com cuidado. Sempre na mesma direção, sem deixar espaços sujos. Não faça movimentos circulares ou aleatórios, pois assim fica difícil saber onde você já limpou. Agora eu vou falar como limpar as paredes da sala. Se você quer se livrar das manchas em paredes brancas, é simples. É só utilizar detergente e água morna. Mas se a mancha não sair, você pode usar o vinagre branco e água morna também. Nos dois casos, você tem que utilizar um pano de microfibra ou um pano branco macio. Vai fazendo movimentos leves, evitando retirar toda a pigmentação. Outra coisa que gera muita dúvida, Larissa, é como limpar sofá. Muita gente tenta tirar a mancha do tecido misturando água morna e um pouco de vinagre. Aí, é só aplicar a solução no sofá usando um pano ou bicho. Legal! A mistura caseira pode ajudar sim, Lucas. Mas lembrando que achar uma empresa profissional que limpa sofás e outros estofados é a melhor opção sempre. É, com certeza. Agora, passando para o outro cômodo, fala pra gente como limpar quarto. Vamos pelo começo, né, Larissa? O primeiro passo é lavar a roupa de cama, tirar tudo que está no chão, seja roupa ou objeto. E depois você se preocupa com o chão e o guarda-roupa. Mas o que me perguntam muito é como limpar quarto de quem tem rinite. O grande problema é conviver com a poeira, né, Lucas? Sabia que em cada grama de poeira podem ser encontrados até 40 mil ácaros? Uh, assustador isso aí. Por isso que as pessoas têm tanta crise alérgica. Então, pra evitar isso, a gente tira toda a sujeira com a vassoura ou um aspirador de pó. Depois usa um pano de chão molhado com detergente ou com o produto indicado para o piso de sua casa. Assim, você se livra da maior parte da poeira. Isso aí. Agora, quem tem bebês em casa e não sabe como limpar o quarto do bebê, a dica é tomar cuidado com produtos que têm cheiros e substâncias fortes. Quando for montar o seu kit limpeza de quarto de bebê, escolha produtos neutros, sem cheiro, pra não causar irritações. Sempre confira os rótulos. Também tome cuidado com produtos de embalagem chamativas e que podem despertar o interesse de crianças. E agora vamos pra última dica. O frio e os tambores, que servem tanto pro seu quarto, quanto pro quarto do bebê. Tem dúvida de como limpar colchão? Sem problema. A melhor sugestão é começar deixando o colchão no sol durante todo o dia. Em seguida, você mistura um copo de água morna e meio copo de vinagre de álcool. Depois, adiciona três colheres de bicarbonato de sódio e aplica no colchão com borrifador. Depois disso, falta só deixar o colchão com um cheiro bom, né, Lucas? Você pode borrifar algum óleo de essência que você gosta, como o óleo de lavanda, por exemplo. Boa ideia, mas lembrando que essa é uma solução caseira. Assim como a limpeza do sofá, a melhor opção pra ter um colchão limpo parecendo novo é contando com a ajuda de uma empresa de higienização profissional, como a Doutor Lava Tudo. É isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro episódio, pessoal. Muito obrigada por ouvirem. Semana que vem a gente tá de volta. Lembra de seguir a gente no Instagram, arroba drlavatudo. Lá a gente divulga mais dicas de limpeza. A gente deixou na descrição alguns links com mais dicas sobre o assunto de hoje. Acessem o blog da Doutor Lava Tudo pra tirarem qualquer dúvida sobre limpeza e organização. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.